Fala galera, beleza? Mais um videozinho aí, né? Na oficina, ó, A3, tem um S10 aqui, colina, tem esse, não sei o nome galera, desculpa aí, conversível aí, parece que é um Puma, né? Tem uma dobrosinha ali, né? Olha ele aí, mais um video aí, pra quem olha o nome, esse é o Stratos LX, né? A versão mais completa dele, LE 2.0 OLX 2.5V6, beleza? Aqui é o cálcio, acho que é do motor, não sei, não sei que aqui é o cálcio, aqui é outro cálcio, são dois cálcios diferentes. Ainda segue devagar, né? O projetinho dele, tem algumas espécies aqui, umas colinhas, sim galera, falando aqui, opa, de uma particularidade dele, né? É... Ele tá sem bateria, porque 5 anos, né? Parado, a bateria estragou, estamos providenciando uma bateria pra ele, beleza? A bateria não fica aqui no cofre do motor, galera, deixa eu mostrar pra vocês como é a engenharia desse carro. Ali é o sistema de ar-condicionado, aqui embaixo, caixa de marcha, aqui tem a caixa de fusíveis, aqui tem um módulo, que eu não sei se é de direção, alguma coisa, acho que é o módulo de caixa de marcha. Então, é esse aqui, esse módulo aqui, e aqui é o módulo de injeção, né? A central. Esse módulo dá... tem que ter muito cuidado com esse módulo, dá muita bronca, galera. Ele queima, dá problema com facilidade. Ele é até lá embaixo, assim, mais ou menos dessa altura aqui. Central de injeção, né? Ou o módulo. Então, é complicado e como não tem peças novas, né? Um carro bem antigo aí, tem que recorrer a usados, né? Já foi trocado, acho que umas duas vezes já, esse módulo desse carro. Beleza? Interessante, né? Há uns guichador de farol, galera, da época. Ó, acionava lá e limpava o farol. Desguichava o farol, ó. Que bacana, né, galera? Opa, vai cair aqui. Deixa eu colocar aqui em cima. Aqui é a bomba de freio. Né? Ó. Desguichador de farol. Sim, esse carro é automático. Já já eu falo da bateria, galera. Tá lá, aqui é peça. Aquela dali é a de emissão, que eu falei no vídeo anterior. Fica em cima ali das velas, tá? Aqui é os... Tá faltando aqui, né? Todo o console aqui tá soltando. Tá bem desmontado aqui. Ó, cambizão. Tem o D aqui, tem o Outstick, né? Que você dá uma lapadinha aqui. É tipo um modo manual, né? Dá uma lapadinha, passa a marcha. E volta, ela reduz as marchas. Bem legal. Parece uma aviação, né? Tem um botão aqui, ó. Realmente... Aqueles controles do avião, né? O painel também lembra bem. O painel bem amplo. Tem uns banquinhos aqui elétricos, né? Lombar, tem tudo aqui. Enfim. Mas... Falar da bateria. E aí, é bronca. É o seguinte, galera. Caixa de roda... Aqui do motorista. E a bateria fica aqui dentro, galerinha. Eu vou dar um corte aqui que eu vou ligar o flash. Pra vocês verem. Ó. Aqui vem um paralama, né? O brilho, só que tá sem um paralama já. Né? Ó, o antecedor. Olha onde fica a bateria, galera. Que problema, né? Aqui os cabinhos. Pra quem nunca viu. Tem esse... Cadê o outro? Deixa eu tentar aqui posicionar. Ah, tá. O outro tá aqui embaixo, galera. É o seguinte. É um maior e um menor. Propositalmente, porque... Bateria, além de ser aqui... Nesse péssimo local, né? O que se der problema, tem que tirar a roda. Colocar o macaco, tirar a roda. É bateria de polo invertido, galera. Ou seja... Se você botar uma bateria comum dessas... De qualquer carro, não vai dar. Porque... Deixa eu ver se aqui... Não tem dizendo qual é o positivo. Deve ser esse aqui. Eu não sei. Ela é feita pro polo. Ou seja... O cabo não chega. Se você botar uma bateria, por exemplo. Que esse cabo seja negativo. E o polo aqui é positivo. Não tem como colocar do outro lado. Nem se inverter. Não chega. Tem que ser bateria de polo invertido. É, galera. É complicado, né? Mas... É isso, né? E o carro é automático. Se der problema na bateria... Vocês devem pensar. E agora? Como é que vai dar a chupeta? Né? Vamos lá chupeta. É bem bolado. Bem pensado. Os dinheiros aí. Você pode dar uma chupeta aqui, galera. Deixa eu mostrar pra vocês. Não precisa ser na bateria direta. Beleza? Aqui, ó. Opa. Pode colocar aqui os cabos. Aqui é o negativo. Costa aqui. E aqui é o positivo. Pode botar uma garrinha aqui. E uma garrinha aqui que vai dar a chupeta. Bem pensado, né? E se soltar isso aqui... Solta a bateria. Ou seja, o carro fica sem energia. Apenas soltando isso aqui. Não precisa desmontar a roda pra tirar, né? O cabo, né? Apenas soltando isso aqui. Bem legal, né, galera? Mas não é bom dar a chupeta nesses carros. Corre um sério risco de queimar o módulo aqui. E aí é bronca. Pra você achar... E dinheiro também, né? Porque não é barato. Não é barato. Nada é barato. Então é isso, né? Queria achar a chave dele pra mostrar o porta-malas a vocês. Deixa eu ver se tá neguinho em cima. Não está, galera. Opa! Achei a chave. Olha a chave, galera. A estrelinha, né? Da Carly. Pode ficar. Tem chip, né? A reserva não tem chip. Ou seja, não liga o motor. É só pra destravar a porta, né? Então... Olha. Eita. Surpresa, ó. É o tanque de combustível. Tá fora. Bastante coisa, né, galera. Lavar essa alcantifa. Os altos falantes também são muito bons. Made in usa. Mas a mala é enorme desse carro. Enorme, enorme. O antecedor. Tem que ser, né? Mas é isso, beleza? Se vocês quiserem mais vídeos... Tá bom? A própria traseira também, com detalhe em madeira ou banco. Se vocês quiserem mais vídeos como esse... Ai, dura, pô. Se vocês quiserem mais vídeos, comenta. Aqui embaixo, beleza? Comentem aí. Que eu faço mais pra vocês comandamento, beleza? Enfim, galera. Deixa o like, né? Se gostou. Se não for inscrito, se inscreve no canal, beleza? Até o próximo vídeo. Tamo junto, hein? É nóis.